E aí, pessoal, tudo bem? Vamos agora mergulhar em cada etapa do processo de desenvolvimento. E, bom, vamos começar pelo começo, né? A primeira etapa é o seu objetivo primário. O que é o objetivo primário, Carlos? Bom, o objetivo primário é aquela coisa que... O que você quer na sua vida? O que você quer para o seu futuro? O que você quer para a sua empresa? E para isso você tem que traçar todas elas. Você tem que ter um princípio, um objetivo. Você tem que ter uma perspectiva. Não adianta nada você começar uma coisa sem saber onde você quer ir. Você quer abrir uma empresa para ficar rico? Não que ser rico é um objetivo, né? Mas tem gente que quer ser rico. Então, tá bom, trabalhe para ser rico. Ah, não, eu quero ter uma empresa para mudar o mundo de produção para fazer uma coisa mais sustentável. Ok, legal. Ah, eu quero abrir uma empresa porque eu quero ter um horário flexível. Tudo bem? Então, através desse objetivo primário, que é muito pessoal, é muito individual, você vai começar a organizar como vai funcionar a sua empresa. Então, lembre-se, você é uma pessoa e a sua empresa não faz parte da sua vida. Separe-as. A sua empresa é uma fórmula de você atingir o seu objetivo primário. Bom, pessoal, a gente termina por aqui. Fica ligado que tem mais seis etapas, mais seis princípios. Eu te espero na próxima aula. Um abraço e até mais.